E mais de um bilhão de reais estão sendo investidos em equipamentos, infraestrutura e também na formação de agentes de segurança pública para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas de 2016. É a tecnologia a serviço da segurança. Contagem regressiva. Faltam 38 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2014, mas 20 dias antes, a partir do dia 23 de maio, começa a operação de segurança pública para o Mundial em fase de teste, como define a Lei Geral da Copa. Ao todo, foram investidos 1 bilhão e 170 milhões de reais na compra de equipamentos e na infraestrutura voltada para a segurança em grandes eventos no país. Cada uma das 12 cidades-sede dos Jogos tem um centro de comando que envia dados em tempo real para o Centro Integrado Nacional em Brasília. No telão, é possível monitorar imagens das câmeras de alta resolução instaladas ao redor dos estádios, além de imagens de dentro das arenas, aéreas e flagrantes das câmeras das ruas. É a tecnologia a serviço da segurança. Isso nos traz a confiança de que teremos não só um evento garantido por profissionais capacitados, com tecnologia de ponta, com equipamentos modernos, mas que também todo esse equipamento, esse potencial do recurso humano estará disponível, já está disponível agora antes da Copa, durante o evento operará em prol da segurança dos Jogos e após estará disponível para o cidadão. Para operar toda essa tecnologia, agentes de segurança pública de 15 estados passam por uma série de cursos de capacitação em várias áreas. O tenente-coronel Fernando Albano, da Polícia Militar do Ceará, participa do curso de inteligência e investigação de crimes cibernéticos e promete multiplicar o conhecimento. É de fundamental importância essa troca de experiências exitosas para que a gente possa ter um nivelamento de ações. E quem ganha com tudo isso? As forças policiais militares e, consequentemente, a toda a população. Toda a estrutura, todo o conteúdo é montado para capacitar os policiais em ações que fazem parte do programa de segurança que a Secretaria de Grandes Eventos vem capitaneando pelo governo federal. Como parte dos investimentos, cada cidade-sede também recebe esse mês uma unidade de delegacia móvel como essa. Um ônibus todo equipado que vai contar com uma equipe treinada da Polícia Civil para registrar ocorrências e oferecer todos os serviços de uma delegacia comum durante o Mundial. Os ônibus possuem servidor, gerador de energia, computadores, sala de descanso para os policiais com camas e mini cozinha e até uma sala de contenção. Cada unidade custou 1 milhão e 112 mil reais.